Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Wagner Moreira com mais tutorial para o canal Visão Tech BR, beleza? Neste tutorial eu irei demonstrar, fazer um tutorial aqui de um programa muito interessante, o nome dele é RX8 Exotope, ou Exotope, enfim, a empresa que fez ele tem esse nome, Exotope, eu não sei se é Exotope ou Exotope, enfim, depois eu vejo, eu não sou bom em inglês, mas é um programa muito bom, ele tem um plugin muito legal, que é o que eu vou tratar aqui neste vídeo, um plugin que você pode criar um playback com ele, tirar totalmente o vocal de uma música, e qualquer música, independente de qual seja a música, você consegue tirar o vocal e praticamente fazer um playback, é muito parecido com esses que você encontra aí na internet, aí no YouTube, etc, enfim, é muito bacana mesmo, e vamos lá para o tutorial RX8 Audio Editor 43 de 57 Aqui está o programa RX8 Audio Editor 44, né, estou aqui na interface principal, agora eu tenho que procurar um arquivo, né, para procurar um arquivo, CTRL O, aí abre aqui, né, a opção para procurar um arquivo, RX8 Audio 44, aí deu um shift tab, mais um shift tab, já tenho essa pasta aqui, né, que eu vou, já tenho uma música aqui, que eu vou fazer a extração do vocal RX8 Audio 44, importei, né, para o programa, aí para reproduzir bar espaço RX8 Audio 44, estão vendo a qualidade, né, da música, espaço, 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 vou, eu vou avançar um pouquinho RX8 Audio 44, beleza, é uma música gospel internacional, né, dizendo, aqui que não tem direitos autorais, espero que não tenha mesmo, enfim, vocês viram a qualidade dela aí, né, e agora vamos tirar aquele vocal ali, aquela voz ali, deixar só o instrumental, a base, enfim, deixar só o back, né, só o playback, vamos lá, é, pressione Alt, pressione não, é, abra o menu, né, aqui com Alt, é, menu, aí você vai, tem aqui File, né, File, Edit Submenu Alt, mais V, Edit Submenu Alt, mais V, Edit Submenu Alt, mais V, aí viu de visualizar, e module, aí que module, aí que module, você vai com a seta para baixo, ó, aqui tem diversos plug-ins, são diversos plug-ins, ó, muitos, 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 muitos plug-ins aqui, você pode explorar esses plug-ins aqui depois, né, dialog, dialog, guitar, inter, multi, music, rebalance, M, agora o que eu vou usar é isso aqui, ó, music, rebalance, né, music, rebalance, beleza? Multi, music, rebalance, M, music, rebalance, M, music, rebalance, enter, music, rebalance, documento, e aqui você vai, é, navegar com tab e shift tab, music, rebalance, preset, manager, caixa de combinação, tô navegando com tab no momento agora, desconhecido, help, botão launch, produtivo, argumentativo, aí opção help, né, esse aqui é o vocal, o deslizante do vocal, aqui que você vai controlar, né, se você vai deixar, vai dar ganho pro vocal, ou vai zerar o vocal, né, tirar o ganho do vocal, deixar o vocal, é, a música sem voz, né, digamos assim, pra simplificar, pra quem não é tão, é, inteirado no assunto, assim como eu, né, enfim. Ó, aqui tá, dizendo que tem, o mínimo, né, ou, quando você zera o vocal, é, menos 60, eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó, na barra de deslizante, ó, ó, ela vai ficar, ó, 53, a base deslizante, menos 53, eu vou zerar novamente, e agora eu vou pras outras opções, aqui a base, a base eu, tem, eu deixei um ganho de 2, por quê? porque se você zerar o vocal, e não dar um ganho aqui, é, nessas opções que eu vou mostrar aqui, vai perder a qualidade, lá, a sua música, né, o seu playback. Aqui a percussão tá 3, eu vou botar aqui, vou botar 2, Vou deixar 1, a percussão, 1, é, eu deixei 1 ou 3, não, vou deixar 3 mesmo, enfim. O ganho, eu tô dando um ganho, né, no caso, lá no vocal eu zerei, né, eu tirei totalmente o vocal, aqui eu tô dando um ganho. Aqui são os parâmetros, né, pra poder fazer a conversão depois, né, poder renderizar e suprimir a voz. Aqui são os instrumentos, né, a melodia e os instrumentos, né, eu também vou deixar 3. Essas outras opções aqui, eu ainda não explorei, se vocês quiserem explorar, podem explorar também. Aí, aqui em preview, se você der uma barra de espaço, ó, ele só reproduz a música, né, ou seja, ele não aceita os comandos normais aqui do Windows, é, enter, ou barra de espaço, não vai, é, dar efeito algum nessa opção aqui, você vai ter que navegar com a exploração de tela, do NVDA. Desativa o Nullock, né, do seu, do seu teclado, assim, Nullock ativado, Nullock ativado, Nullock desativado, desativa o Nullock, né, e se teclado de desktop, né, teclado de notebook, é um pouquinho mais complicado, mas também dá de fazer aí, beleza? já tive o Nullock, né, aí do lado, direito do, após o Nullock, né, vai estar o clique esquerdo, e depois o clique direito, né, vamos transformar, o clique direito, o clique esquerdo do mouse, né, e aqui no zero, embaixo aqui no numérico, né, no teclado numérico, vai se transformar no insert, né, ou a tecla modificadora do NVDA, e vamos lá, deixa eu ver aqui, qual local eu estou, aqui o preview corrente settings, enfim, vamos, eu vou botar no foco, pressiona o zero, que é o insert agora, aí, clique esquerdo, clique direito, agora, ó, ele está no foco, né, aí você dá um clique esquerdo, agora sem pressionar o insert, clique esquerdo, ele vai começar a recarregar a música, aí tem esses delays aí, é porque realmente, puxa abaixo a distância do processador, do processamento, no caso da máquina, né, mas é muito bom o programa, é maravilhoso, vou dar um clique esquerdo, clique esquerdo, pausei aqui, né, o preview, vi que ficou legal, tal, né, é, e agora, eu vou dar um tab, outro tab, outro tab, outro tab, outro tab, aqui, é, repeal render, render, nessa opção bem aqui, aqui você tem que jogar para o foco novamente, pressiona o insert, é, clique esquerdo, e render render, e selecione o tipo em hint, set, clique direito, o objeto de navegação para Moose, apre, botão render com foco, render, está no foco, e clique, clique esquerdo, e ele vai começar a renderizar, já com, é, o vocal suprimido, né, removido do áudio, vamos lá, clique, cospio internacional, sem direitos autorais, 02, 128 kbps.mp3 documento, está renderizando, né, aí, aqui, depende muito da sua máquina, cada máquina vai, é, se comportar, de, de, uma forma diferente, de acordo com o seu nível de processamento, né, máquinas mais potentes, isso aqui vai ser mais rápido, máquinas mais, menos potentes, isso aqui vai ser mais lento, né, enfim, mas de qualquer forma, está renderizando já, qualquer coisa aqui, se demorar um pouquinho aqui, eu também vou dar um corte aqui, beleza, e depois eu volto. Pronto, galera, é, concluiu aqui, né, a renderização do arquivo, o bom desse programa, é que ele renderiza logo dentro do programa, né, não é quando você exporta para algum lugar, né, e, enfim, agora aqui, vamos ver como ficou o nosso trabalho, barra de espaço, espaço, muito bom, esse programa é muito bom, muito bom mesmo, maravilhoso, espaço, e é isso galera, né, é, ah, vou mostrar mais uma coisa aqui, como você salvar, né, o arquivo depois de ter renderizado ele, tirado o vocal, enfim, pressiona alt, save, 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 enter, aí, aqui eu vou dar um tab, como eu vou salvar em formato mp3, vou dar tab até ok, ok, vou botar aqui, novo playback, pronto, aí geralmente aqui, ele vai salvar lá na mesma pasta, onde você pegou o arquivo, aqui ó, barra de ferramentas, acesso, barra de ferramentas, salvar em, caixa de combinação músicas para o iotub, barra de, barra de, exibição de pastas e controle de cabeça, ele salva lá na pasta onde você pegou o arquivo, vou dar ok, tipo, salvar, cancelar botão, salvar botão alt mais l, vai em salvar botão, barra de espaço, Pronto, já salvou, já mudou aqui o nome do arquivo, né, e é isso galera, vou avançar aqui, avançar um pouco, espaço, muito bom o programa, muito bom, maravilhoso esse programa, ah, e créditos aí, a galera do nosso informática, né, que foi lá que eu peguei esse, esse programa, né, enfim, um colega lá, passou lá o programa, e eu comecei a explorá-lo, e, né, achei essa opção aqui, ele tinha citado, e, muito bacana mesmo, né, para quem trabalha com, com edição de áudio, quem trabalha com produção de áudio, um programa desse aqui, com essa função, é de, de uma utilidade imensa, e é isso aí galera, gostando do vídeo, novamente, né, compartilhe esse vídeo, é, deixa aí o seu like, é, se inscreva no canal, se você não for inscrito, é, marca as notificações, para receber as notificações, de novos vídeos, e, deixe o seu comentário aí abaixo, né, de alguma coisa que você não entendeu, né, se você não entendeu, que nós tentaremos, é, solucionar aí o seu problema, beleza? e é isso aí, e fui! e é isso aí, 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 Obrigado.